Killing já deu spoiler nas redes sociais, mas ele vai falar sobre se a Inglaterra está animada, feliz, esfuziante e pronta para a Copa do Mundo. Como é que está o clima por aí em Londres, Killing? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carri a todos. Não, tempo horrível, horrível. Está uma segunda-feira chuvosa, estou escondido aqui debaixo de um lugar para não tomar chuva. Está ventando, nem sei se o áudio está bom. Estou de novo, agora o cachecol. Temperatura de 7 graus e é a primeira vez que os europeus vão acompanhar uma Copa do Mundo nos meses de novembro e dezembro. É muito frio por aqui hoje, os termômetros não devem passar de 9 graus em Londres, vai chover o dia todo, então não tem clima nas ruas. E normalmente os ingleses não pintam ruas, enfeitam suas casas ou carros, já é um clima morno, pelo menos no jogo de abertura. E aí, dependendo da performance da seleção, o clima começa a aumentar. Na última Copa do Mundo, eu estava aqui, aí eu percebi que a partir das oitavas, das quartas, tinha um apelo maior. Mas só que, além do clima, que está horrível aqui, as pessoas não estão nas ruas, é uma Copa do Mundo fora de uma época em que o europeu está acostumado, tem o fato das críticas ao Qatar. São diversas críticas ao país sede, inclusive o principal debate hoje por aqui, mais cedo, não era sobre esquema técnico, escalação, mas se o Harry Kane iria usar a braçadeira de capitão com as cores, homenageando a comunidade LGBTQIA+. Já saiu a notícia de que quem fizer isso vai tomar um cartão amarelo, então capitães de vários times da Europa que iriam fazer isso, já não vão mais fazer. Eu estou tentando achar um pub, eu estou no centro da cidade aqui, perto de Covengado, para tentar encontrar um pub, eu fui em alguns que nem TV tinha. As escolas aqui não vão suspender as aulas para as pessoas assistirem ao jogo. O pessoal do trabalho vai ter que ter um horário de almoço um pouco maior para conseguir assistir, não tem telão em nenhum ponto da cidade. E muita gente falando, olha, eu não vou assistir, discordo dessa Copa, eu acho que esse é um argumento, enfim, é um pouco complexo demais para a gente debater. E outra coisa, se chegar na SEMES na final, eu duvido que o pessoal vai ficar boicotando aqui, não vai assistir a Copa. Mas, infelizmente, hoje, nesse primeiro dia, é um anticlimax. É, mas não aqui, viu, Kilim, tem muito inglês, animadíssimo, cruzei com alguns no metrô, aliás, tem vídeos circulando da festa da torcida inglesa, né, a Inglaterra estreia daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, assim como eu vi também torcedores iranianos. À distância, as pessoas podem imaginar que, por a gente estar numa ditadura totalitária, que proíbe bebida alcoólica e essa coisa toda, aqui não haja clima de Copa do Mundo, mas há sim, viu, a festa é igualzinha. A gente via no Brasil, quer dizer, igualzinha a gente via no Brasil, não, né, mas igualzinha, por exemplo, a gente via na Rússia, com muita gente circulando para lá e para cá, a fanfest é animadíssima, não é muito diferente, não. Agora, me deixou muito feliz que, diga. Não, só para efeito de curiosidade, cerca de 10 mil ingleses foram para a Copa do Mundo no Brasil, e agora do Qatar a expectativa é menos de 3 mil. É. Eu saí daí, é uma viagem de 7 horas, né, eu fiz escala em Londres, não é uma viagem muito... Muito longa. Tenho a impressão que se a Inglaterra começar a jogar direitinho, esse número deve aumentar. A ver, agora, eu fiquei muito feliz que você hoje usou pela primeira vez, eu acho, conosco, Killing, pelo menos desde que eu cheguei a Band News de volta, uma cabine telefônica de fundo, olha que gracinha, Carla, duas cabines telefônicas tipicamente inglesas, parece de brinquedo. As pessoas ainda usam esse troço aí, Killing, eu acho que virou meio enfeite aí, né? Ah, tô vendo, agora sim, agora a imagem tá aberta, tava fechadinha. Usam pra tirar foto só. É, eu tenho, é atração turística, né? Exato, o pessoal aqui tá tentando encontrar maneiras de utilizar essas cabines públicas, a não ser pra ligação. Então, umas viraram biblioteca, você vai, lê um livro, pega, tem umas em alguns pontos da cidade que são uma espécie de um mini escritório, você vai lá, tem o Wi-Fi, você vai colocar o computador, é super apertado, mas hoje a principal função delas é servir de cenário pra fotos de turistas. Com a tomada pra carregar o celular pra turista ia ser sensacional, né? Vai lá, dá uma carga no celular, né? Ô, Killing, eu acho que sem querer a gente acabou de te pautar, essa é uma bela matéria que você pode fazer pra um sábado e pro Jornal da Band, né? Será que eles estão diminuindo o número de cabines? Ele já fez umas 10 vezes. Isso, mas ele pode fazer uma 10 na primeira vez. Ai, Carla, como você é vingativo, eu sei porque você falou isso. Tô brincando. Mas eu posso falar, tem um chefe meu que ele dizia, mas Natal tem todo ano, então tem que fazer matéria do Natal tem todo ano. Aí, é isso. Às vezes você repete pauta. É, tem ouvinte que entra toda hora, daí você faz a décima vez, décima primeira, é isso mesmo. Olha, o cara tá no Catar, 10 mil quilômetros, tá querendo ensinar o Padre Nosso ao vigário. Temos música, Carlinha? Uma música mais desconhecida, desconhecida não, não tão bombada do Deep Purple, porque ela faz parte da trilha sonora de uma série, essa sim que tá bombando, série nova do Netflix, 1899. Todo fim de episódio toca uma música muito louca e diferente, aí essa daqui do Deep Purple é do segundo episódio. Você está acompanhando uma polêmica aí de que esse seriado teria cometido uma série de plágios? De uma brasileira, inclusive? Vocês estão acompanhando isso aí nas redes sociais? Essa parte não foca. Eu vi por cima só. Eu comecei a assistir e achei legal, porque eu gostei de Dark, né, dos mesmos criadores de dar.